Momento Uniodonto trazendo o que há de melhor em tecnologia na parte de orto, né? E a gente sabe que hoje em dia a gente tem essas tecnologias que aceleram a cicatrização, que também diminuem a dor, o edema e tudo que a gente não gosta, né? Bom, hoje a gente recebe a doutora Emanuele Telles, ela é especialista em implante, prótese sobre implante e ortodontia. Tudo bom, doutora? Tudo bem. Hoje a gente vai falar sobre prótese protocolo. Sabe o que é? Também não. Explica pra gente, doutora. A prótese protocolo é a substituta da dentadura. A dentadura é uma prótese removível, né? O paciente tira pra higienizar e a prótese protocolo é presa sobre os implantes. Ela fica fixa na boca. Gente, olha só, isso deve dar muito mais qualidade de vida, né? Sem dúvida alguma, né? Por ela ser fixa, o paciente consegue se alimentar melhor, mastigar os alimentos sem medo, sem medo. Conversar, né? Porque a gente ouve pessoas que usam um implante esse daí e a pessoa, ela vai sorrir, ela põe mão na boca, ela tem vergonha de comer, de sociabilizar, na hora de conversar tem medo, porque tem tantos memes na internet que voam, né? Não sei se tem essa facilidade, mas a gente imagina que seja assim. E se você tem hoje essa tecnologia onde você pode estar colocando e já deixando fixo, é muito, muito melhor e trazendo muito mais qualidade de vida. Qualquer pessoa pode estar fazendo? Todas as pessoas que não têm nenhum dente. O protocolo é para desdentados totais. Mas qualquer pessoa, não com contraindicação. Qualquer pessoa, sim. E como que é esse tratamento? Ele é feito em duas etapas. Primeiro, a colocação dos implantes. É uma cirurgia que pode ser a convencional ou a guiada. Vamos falar rapidinho da guiada, para quem não assistiu a nossa entrevista anterior, né? Que é uma tecnologia fantástica. Sim, é uma cirurgia que a gente opera no computador, é impresso um guia cirúrgico na impressora 3D e a cirurgia é feita em cima desse planejamento como fosse uma moldeirinha. Então, a recuperação é bem mais rápido, não tem dor, não tem sangramento, não tem ponto, né? Menos medicação no pós-operatório. Então, tá aí, entendido. Você que não assistiu, hein? E a segunda etapa, a gente espera de 2 a 4 meses para fazer a prótese. A prótese, o paciente retorna ao consultório, umas 3, 4 vezes, para até a finalização do protocolo. Gente, olha, voltando a falar sobre qualidade de vida, né? Porque eu acho que, hoje em dia, graças a Deus, a gente tem essa tecnologia a nosso favor, né? Sim. Então, cada vez mais, essa área, ela está desenvolvendo técnicas e tecnologias para que a gente, como paciente, tenham uma recuperação muito mais rápida, traumas menores em relação ao edema. A gente sabe que muitas pessoas, na hora de fazer o implante, acabam ficando dias sem trabalhar. Sim. Então, hoje a gente vê que, com toda essa tecnologia, a gente tem essa facilidade de ter os dentes, o sorriso perfeito. Porque eu sempre falo, é muito gostoso você ter um sorriso lindo, com os dentes perfeitos. Mas eu acho que, na parte funcional, ela é muito mais importante. Porque só quem passou por esse problema, dá valor a isso, né? De poder mastigar. E a dentadura, no meu ponto de vista, pode ser que eu esteja errado, mas quando ela é aquela móvel, ela deve ser muito ruim, né? Sim, a dentadura, ela é presa na mucosa, né? A mucosa que vai sustentar. Então, o osso, que antes segurava o dente, o organismo entende que não tem função mais. Então, ele vai diminuir de tamanho. Com a colocação dos implantes, o nosso organismo vai estimular aquele osso a ficar naquela posição. E o protocolo, como é preso nos implantes, o osso vai permanecer na posição. E sendo muito mais confortável. Não vai machucar a boca, sem risco de cair, né? Melhora a mastigação, o sorriso, né? A pessoa sai sorrindo sem parar. Que delícia. Olha, eu conversei com a doutora Emanuele hoje, aqui no nosso momento Uniodonto. Quero agradecer sua participação. Obrigada. Espero tê-la de volta, trazendo mais tecnologia ao nosso favor. Obrigada. Emanuele hoje, aqui no nosso favor. Vamos lá.